Salve galera Tudo tranquilo, suave Marcos falando, seja bem-vindo ao canal Araguaia Games Eu estou aqui fazendo esse vídeo Para vocês que queiram de repente sistema uma empresa no ETS, no ATS E vocês queiram que o nome da empresa apareça na placa dos caminhões dos funcionários E o número, por exemplo, da identificação do funcionário apareça na placa O que você vai fazer? Você vai entrar aqui no Words of Truck Você vai logar na sua conta, tá? Pera aí, deixa só eu... Tipo aqui, você tem a conta lá no Words of Trucks Se não tiver, você vai criar uma Você vem aqui no Google Digita Words Of Trucks Aí depois eu vou deixar o... O link Para vocês entrarem, você vem aqui Words of Trucks Para logar Você vai abrir, no caso aqui, como eu já tenho, se você não tiver, tiver signinho Que não entrar direto, tiver signinho Aí você vai dar signinho Vai logar com a sua conta do Words of Truck Aí para trocar a foto do perfil Você clica na foto Aí você vem aqui, escolher arquivo Aí você, no caso aqui, eu estou usando o crachá da empresa Então Aí eu venho aqui, eu clico na imagem Eu vou fazer de novo Clico na imagem Aí você vem aqui, ó Clica aqui do ladinho aqui Abaixo Aí você clica aqui nessa opção Reset Crop Para não dar aquele corte na foto Você clicou Você resetou lá o Reset Crop Você clica um pouco, arrastando para baixo Aí, ó, você viu que não cortou nada A intenção é essa Você vem aqui, ó Upload Clica, ó Aí ele vai, ó Sucesso The Avatar Picture Has Been So Far Changed Aí, beleza Você fez isso Você vai cair nessa página aqui, ó Aí tá aqui já, ó Aqui embaixo, aqui Já tá o Seu A foto Toda vez que você Fazer um perfil lá no Words of Trucks Você logar ele lá no No perfil do jogo Vai aparecer essa foto aqui Aí você quer que apareça o nome da empresa No, no Na placa, né Aí você Quando você fizer Salvar a sua foto Você vai aparecer aqui Profile Customization Você vai vir aqui, ó Tem alguns países Você select Selece Country Você escolhe alguns países Eu, no meu caso Eu escolhi Itália Porque tem pouco Aqui, eu vou mostrar os que tem Tem Game Default E E tem Alguma placa Eu coloquei lá Itália Cliquei aqui, ó Aí Aí aqui, ó Entra License License Plate Test Você escreve aqui o texto No caso, eu coloquei meu nome Aí Aqui é a placa da frente Front Front Plate E aqui é a placa atrás O nome que você colocar aqui Ela vai aparecer lá no seu caminhão Tipo Eu vou colocar aqui DCN DCN Por exemplo DCN Deixa eu ver Peraí, deixa eu pegar aqui Eu pego a minha identificação aqui De motorista DCN Número Eu vou colocar lá 019 Que é aquele número meu Que tá lá 019 Então eu vou colocar aqui DCN Você pode colocar em caixa baixa mesmo Que vai ficar em caixa alta DCN Aí eu vou dar um espaço 019 Mais A numeração É você que escolhe Vocês viram que já mudou Aí você dá upload Ó Sucesso Beleza Tranquilo Agora vamos lá ver No jogo Pra ver se Vai ou não Isso funciona Eu testei no perfil No perfil offline Se vocês observarem Aqui no Tá ainda o meu nome Só pra vocês verem Eu deixei assim Só pra vocês verem Agora Eu vou lá no Vou abrir o Eu vou abrir aqui Perfil Se realmente sair Sim Aí vai dar aqui Sincronizando O progresso com o Word True Aqui ele vai sincronizar Pronto Sincronizou Beleza Vou voltar de novo Ó Pode ver que aqui Já tá minha foto Aqui tá diferente Por quê? Porque nesse perfil Aqui eu não troquei Eu tava usando essa foto Aí quando eu for logar Nesse perfil Ela vai alterar pra essa aqui Eu presta a identificação Aqui No caso da minha empresa Aí tá selecionado Aqui eu vou dar Continuar jogo Aí vamos entrar lá No jogo E vamos ver se realmente Vai mudar A placa do caminhão Ou não Lembrando que eu não tô usando Nenhum mod Esse é um perfil Que eu uso pra jogar No online Então eu não tô usando Nenhum mod Nele Tá Ele Tudo 100% Do jogo Eu tinha os mods Aí eu desativei os mods Pra jogar online Quando for fazer comboio Já tá prontinho Já tudo Tranquilo Pronto Ó Se vocês verem aqui O caminhão aqui Já mostra Já A placa Mas vamos lá Vou pôr pra dirigir Pronto Vamos ver se funcionou DCN019 Que seria o meu número Que tava lá DCN é o nome Da empresa E o meu número Lá A placa atrás E a placa Na frente É a mesma coisa Deixa eu ver se eu consigo Aproximar a câmera Não consigo aproximar muito Vou colocar na câmera Zero aqui Que aí eu consigo Aproximar certinho Pra vocês Cadê o caminhão Aqui Ó lá DCN019 É a mesma coisa Que tá lá atrás Beleza Dá pra fazer isso Tanto no ETS Quanto no ETS Tá Deixa eu fechar aqui O jogo Então Sair aqui Salvar Assim E Aqui ó Se vocês observarem Descendo mais um pouquinho Aqui ó Também dá pra fazer No No American Truck Você vem aqui Ó Você pode deixar default Ou você pode escolher Algum País Por exemplo Aqui ó Tem os Estadais Zona Alguns Você escolhe aqui Você vem aqui E escreve o nome Por exemplo Vou escolher aqui Deixa eu ver aqui Arizona Pronto Aí ó lá Já deu um modelo de placa De acordo com o que você muda o país Ele vai ter um Eu acredito que ele vai ter um desenho Deixa eu ver Arizona Vamos ver Califórnia Assim Pra cada Pra cada país Ele tem um modelo de placa Tá vendo Califórnia Aí você vem aqui Digita lá No caso DCN 019 Pronto Ó Como que ele vai ficar Aí ele vai ficar Dessa forma Aí Se eu vim aqui Na placa de Nevada Por exemplo Ela muda o Já muda o design Da placa Tá vendo Bom então é isso galera Aqui você muda Muda a região E tal Aí o que que acontece Pra você enviar Igual eu vou deixar Eu vou enviar já A placa Já pro meu ATS Pra quando eu for Entrar no ATS Eu já Já tá com a placa Lá Então aqui Eu venho aqui Em Upload Sempre que você fazer Você clica em Upload Ó Deu sucesso Pronto Se eu entrar lá Já vai tá A placa prontinha Já Aí aqui ó Por exemplo Daí eu fui da Itália Tem esse modelo Por exemplo A placa da Áustria Ó a forma que ela é A A placa Da Federação Russa Olha só Como que é A placa da Rússia Na Da Romênia Olha só Como que é Eu vou deixar Aqui da Da Itália Gostei mais Do modelo Da Itália Pronto E aí Da Upload Pronto Sucesso Tá tudo ok Bom galera Eu espero Que vocês Tenham entendido Caso vocês Queiram Fazer essas mudanças Fica A vontade Valeu É isso aí galera Um abraço a todos Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau